O que é isso, viu gente? Tenho certeza disso, de estar ao lado da maior liderança, da pessoa que mais luta pela terra, dos povos indígenas, do estado de Minas Gerais, que é o Frei Gilvande, eu sinto privilegiado de estar ao seu lado nessa luta, o Frei Gilvande. E sinto privilegiado também de estar ao lado dos Quiriri, e estar ao lado dessa comunidade de causas que defende essa luta também. Do ponto de vista jurídico, o que eu tenho a dizer é que o Ministério Público Federal nos recebe super bem, é favorável à permanência do povo Quiriri nesse território. A UENG é favorável à permanência do povo Quiriri nesse território. Os vizinhos são favoráveis à permanência do povo Quiriri no território. a comunidade de causas é favorável à permanência do povo Quiriri no território aqui do Rio Verde. Por capricho, nós não podemos permitir que o racismo seja fundamento da expulsão desse povo daqui. Então nós vamos continuar lutando para que o capricho do racismo não vença um bom uso dessa terra que estava desocupada sem cumprir função social nenhuma. Por capricho, nós não vamos permitir que essa terra vai ser Quiriri, e já é Quiriri pelo bom uso. Essa terra é nossa, essa terra é nossa, essa terra é nossa. A gente está aí, pessoal. Os indígenas são os verdadeiros guardiões dessa terra. Estão aqui desde o início, que são as pessoas que sabem cuidar da nossa Mãe Terra, que sabem cuidar das águas, que sabem cuidar dos animais, dos peixes. Para a gente é um privilégio muito grande, viu, Carliusa? Ter vocês com a gente, porque a gente aprende muito com vocês. A gente fala de agroecologia, de agricultura sustentável, mas há milhares de anos os indígenas estão aqui fazendo isso de uma forma muito grandiosa, muito bonita. A gente só tem a agradecer, vocês vão ficar com a gente aqui, vocês já são daqui, são nossos irmãos. Muito obrigada. Chute, metal, uma boa força, boa energia para todos nós. Eu já sinto essa grande energia maravilhosa desse local, desse encontro. Estou muito feliz de estar aqui com os parentes Quiriri, com a comunidade Caldas, com todos os amigos, aliados, apoiadores, organizações, autoridades que estão aqui nesse momento. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Nós estamos num momento de se unir, de se armar forças. A gente sabe que a luta é grande, mas juntos nós seremos maiores e vamos vencer. Demarcação já, terra, vida, justiça e demarcação, resistência, indígena, sempre. Eu sou do povo Puri, e é nosso povo, nosso movimento. Eu sou também dentro do povo Puri, um movimento de resistência Puri. Também estou numa frente multiétnica, que é a frente de resistência indígena. Todos estão convidados a participar, conhecer as atividades. Tem página também com esse nome, vocês podem procurar, até saber também acompanhando as informações. Tanto o nosso povo, quanto esses movimentos. Você deve estar aqui presente também, sempre junto com a gente, na luta. Eu sei que você sempre pode estar contando conosco, que nós ficamos muito felizes de estar somando com vocês. Chuté. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer a cada um que está aqui hoje. Agradecer muito aos Queriri, por essa oportunidade de a gente estar vivendo esse momento maravilhoso de união, de força e de resistência. Num dia que a gente não está lá, nos nossos melhores dias aqui em Minas Gerais, no Brasil. Esse evento está sendo muito importante para a gente sentir essa força da mão em terra, essa energia poderosa que vai nos ajudar nessa luta, nesses próximos anos e vamos continuar juntos. Eu conheci os Queriris logo no comecinho, quando chegaram aqui. Aí a gente escreveu a trajetória deles lá para o Sonho Caldas, ajudou a divulgar. E hoje estamos aqui nesse momento muito especial e marcar essa presença nossa e pedir para todo mundo que está aqui hoje para continuar na luta. Hoje é um dia muito feliz e importante, mas a gente tem que continuar mobilizado e firme. Que a Mãe Terra dê força para todos nós. Vamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Primeiramente, eu sempre gosto de agradecer a Deus pelo dom da vida e pelas oportunidades que Ele nos oferece. Em nome da Polícia Militar de Minas Gerais, que aqui representa, até fiz contato com um cacique de Nilson, telefone, qual que é a função social da Polícia Militar? É garantir a paz, a ordem e a tranquilidade. Disse ao cacique que viria pessoalmente participar desse evento, desse momento, é um momento ímpar para a vida, é um momento ímpar para a comunidade do Rio Grande, para a cidade de Caldas. E é com alegria que a gente vê tantas pessoas de boa vontade, lutando para o bem, reunidas. E a mensagem que nós da Polícia Militar temos é de garantir a paz social. Somos servidores e protetores. A Polícia Militar está para servir e proteger. Fiquei assustado com a questão da reintegração de posse. A Polícia vai vir, vai bater. E assim, nós, principalmente em Minas Gerais, nós não temos como a primeira situação a questão do confronto, do enfrentamento, do uso da violência. Nós temos mesas de diálogos. Mas cessada essas situações, ao momento chegou a reintegração de posse. Nós não vamos chegar cá ou amanhã, chega e, igual a gente vê muitas vezes pintado aí, ah, chega, vai derrubando, vai destruindo. Não, porque são pessoas. E a função principal da Polícia Militar é a proteção da dignidade humana, a proteção das pessoas. E quando nós falamos em pessoas, nós não falamos em classe A, classe B, classe C, qual etnia, de qual cor da pele, de qual religião. Nós falamos de pessoas, de seres humanos. Uhul! E é com alegria que eu vejo essa mudança. E nós temos que mudar, quebrar esses paradigmas. Está certo? Nós estamos aqui para garantir esse evento bonito. A nossa formação, eu tenho como raiz a minha formação na administração pública, que é nada mais do que trabalhar em políticas públicas. E a questão das associações, como me diz, vai trazer força, vai trazer representatividade, visibilidade. E agradecer a todos que aqui estão, agradecer pela oportunidade de falarmos. E nos colocarmos à disposição, como já nos colocamos. No último momento, a Polícia Militar está à disposição dos munícipes de Caldas, da tribo Teririnha, de todos os moradores da série do município de Caldas. E a Polícia Militar está à disposição dos munícipes de Caldas. E a Polícia Militar está à disposição dos munícipes de Caldas. E a Polícia Militar está à disposição dos munícipes de Caldas. E a Polícia Militar está à disposição dos munícipes de Caldas. E a Polícia Militar está à disposição dos munícipes de Caldas. E a Polícia Militar está à disposição dos munícipes de Caldas. E a Polícia Militar está à disposição dos munícipes de Caldas. E a Polícia Militar está à disposição dos munícipes de Caldas. E a Polícia Militar está à disposição dos munícipes de Caldas. E a Polícia Militar está à disposição dos munícipes de Caldas. E a Polícia Militar está à disposição dos munícipes de Caldas. E a Polícia Militar está à disposição dos munícipes de Caldas. E a Polícia Militar está à disposição dos munícipes de Caldas.